Salve galera, estamos no final da temporada aqui, última corrida dessa temporada e vamos lá, vamos tentar chegar aí na posição desejada, espero que não aconteça nada de errado, vamos ao progresso de carreira aqui. Dê uma olhada nas suas ofertas de equipe, ao completar o objetivo da equipe você se tornará um piloto atraente para as equipes maiores. Você pode continuar com a disciplina que começou ou tentar outras disciplinas na próxima temporada. Então vamos mudar aqui para Turning. As corridas de turismo tem bastante contato com o pelotão e o grande segredo é a capacidade de ultrapassar com confiança. Competindo em carros muito parecidos, os companheiros de equipe devem trabalhar juntos para melhorar suas posições ao longo do campeonato. As corridas nos fins de semana são muitas vezes divididas em várias rodadas no mesmo local e a ordem do grid é invertida na segunda rodada. Então bora aí, Turning, novos desafios aí. A Razer Motorsport está procurando diversificar sua equipe nesta temporada. Eles lhe ofereceram uma vaga. Dê uma olhada no que eles esperam de você. Então vamos lá para a Razer Motorsport. Vamos lá, duas corridas nesse evento de Turning. Não esquece de deixar um gostei, galera. Favorito, compartilhem. Se inscrevam no canal que não estiver inscrito. E é nóis. Vamos que vamos. Bora lá. Simbora. Olha os gráficos que bonitos, galera. Muito foda, né, velho? O jogo é bonito demais, mano. Bora, vambora, velho. Que bagulho é louco, ó. Me seguiram pelo hotel. Puta. Puta, o cara da minha equipe quando vem atrapalhando. Ou eu atrapalhando ele, na verdade, né. Vamos lá, vamos lá. Caraca, muito louco esse barato de Turning, velho. Muito louco. Sai, 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 sai. Sai, sai. Vambora, vambora. Seguiu o pelotão aqui. Cortou pela grama. Ah, cortou pela grama de novo. Quero nem saber, velho. Puta, que ferdi velocidade pra caramba, mano. Melhor não fazer isso, não. Mas vamos seguir o pelotão aqui. Somos em 12º. Pra ganhar o Turning. Simbora. Já fiz uma. Eu decuperei minha posição, na verdade. E agora é o tempo pra sair e ganhar mais. Simbora, garoto. Vamos, velho. Vamos, velho. Passa o cara, passa o cara, velho. Passa. Passa todo mundo. Vai, caraca. Sai. Sai. Agora, hein. Bater aqui. Vamos manter os bagulhos aqui. Aí, o bagulho é louco. Aqui, ó. Nono colocado. A ideia é, no mínimo, oitavo, galera. Em todas as corridas, certo? São duas corridas e eu preciso garantir. Que eu fico sempre em oitavo. Ou, no mínimo, em oitavo. Desculpa. Sempre em oitavo, não. Oitavo. Oitavo não é primeiro. Vamos que vamos. Vamos chegar mais. Vamos chegar mais. Tem potencial esse carro, hein. Esse carro aqui tem potencial pra mais. Então, bora. Os caras tão comendo poeira, hein. Vamos lá, vamos lá. Sai da frente, mano. Sai da frente, velho. Sai da frente. Penalidade, velho. Cortou a linha. Que merda. Aí, foi bem uma boa curva. Agora é manter, não deixar ninguém passar. Você fez a volta mais rápida dessa corrida. Aí, ó. Eu fiz a volta mais rápida da corrida, velho. Sexto colocado. Agora esse pelotão aqui é embaçado. Chegar, hein, mano. Esse cara chinela na frente, meu. Sai pra lá, vagabundo. Tira esse nariz do carro aqui. E aí, ó. Se embora. Se embora. Chinela, chinela que estamos em sexto. Acho que aquele pelotão ali vai ser difícil pegar, hein, galera. Não vai dar, não vai dar, não. Opa. Vai, não, filha da mãe. Aí, ó, tá chegando perto. Pena que já está no final, né, meu. Muito bem, você terminou a frente do seu adversário no evento. Ah, moleque. Tá melhorando a situação, galera. Tá melhorando. Então, não esquece do gostei e favorito. Compartilhem. Se inscrevam no canal, que não tiver inscrito. E é nóis, galera. Até o próximo vídeo de GRID Auto Esporte. Valeu, galera. Fui.